Em uma viagem para Portugal, Joelizio sofreu uma fratura na costela que, 13 anos depois, levaria à descoberta de um câncer, o mieloma. Procurei um oncologista, que foi Deus mesmo que me moveu para ir para um oncologista. Ele, de imediato, eu levei uns exames de uma tomografia computadorizada do abdômen, do tórax, que eu tinha feito. E ele, de imediato, ele identificou que tinha algo errado, mas ele me solicitou uns exames específicos, né? E foi através desses exames específicos, que é o eletroflorese de proteínas e o mielograma, que identificou a presença do mieloma múltiplo. Entre o diagnóstico e o transplante foram sete meses, período em que o acesso a atendimento especializado foi determinante para a qualidade de vida que ele tem hoje. A diferença toda está aí, em você ter o diagnóstico cedo e certo, né? Porque o sucesso do tratamento vai depender muito disso aí. O mieloma é um tipo de câncer mais comum entre pessoas acima dos 50 anos. Estima-se que, no Brasil, são registrados cerca de 7,6 mil casos por ano. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea. É um dos cânceres mais frequentes que a gente tem dentro da hematologia. E o fato de a gente não escutar falar de mieloma é porque as doenças hematológicas não são tão frequentes, embora o câncer dentro das doenças seja muito frequente dentro da hematologia. E, na verdade, tem um pouco de estigma também. Então, às vezes, o paciente que tem o mieloma múltiplo, ele não quer se identificado, então nem muita gente sabe que ele está sendo tratado. E ainda é uma doença não muito difundida. Então, a gente tem esse trabalho aí para poder difundir mais informações sobre a doença. Anderson faz o acompanhamento de Joelizio e explica que um dos principais desafios é a falta de conhecimento da população sobre o assunto. Ele chama a atenção para alguns sintomas que podem estar associados ao mieloma. O paciente pode ter um pouco de fadiga, fraqueza. Isso costuma acometer os pacientes inicialmente. O que é muito frequente, até você vê isso na televisão, as pessoas conversando, até os pacientes comentam a dor óssea. Porque o mieloma múltiplo pode acometer o osso. Então, tem paciente que começa com uma dor lombar, uma dor estranha, que aí toma anti-inflamatório, toma analgésico, não melhora. Eles até passam no pronto-socorro, não fazem o acompanhamento correto daquela dor. E, na hora que você vai ver a mieloma múltiplo, o paciente ficou ali meses sem o diagnóstico. Então, teve uma dor, passou no pronto-socorro, esse pessoal vai passar algum remédio para a dor. A dor começou a persistir demais, não está melhorando, está num padrão um pouco diferente. Tem que procurar um médico, fazer aquele acompanhamento correto para poder fazer a investigação. Para enfrentar a falta de informações, unir e apoiar outros pacientes, Joelizio buscou espaço nas redes sociais e criou uma associação. Montamos também um grupo de WhatsApp. Hoje nós contamos com 180 pacientes, 56 profissionais. É uma equipe multiprofissional que dá o apoio a esses pacientes, porque quando você é diagnosticado, não é todo mundo que tem a serenidade de receber um diagnóstico do câncer. Então, eles acabam falando, enfim, como é que vai ficar a minha vida, minha família, meus bens, aquela coisa toda. Então, mexe com a pessoa totalmente. Então, a gente tem um acompanhamento psicológico com eles e passa, por eu ter essa doença, passa até mais segurança para ele. Ele saber, olha, eu tenho e você pode, você também tem e você vai ficar tão bem como eu estou. Então, passa essa ideia. Então, a gente já consegue controlar a situação mentalmente dele, porque a cabeça mata e a cabeça cura. Então, vamos lá.